ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Polícia apresenta dois... ...de matar motoristas de empresa de aplicativo. Eles atribuem o crime a um adolescente de 16 anos. Ministério da Saúde envia doses extras da Tríplice Viral para o combate ao sarampo. Ano que vem tem eleição. A disputa aqui na cidade já começou. Eu me sinto preparado para caminhar por essa trilha. No esporte você vai conhecer a atleta amazonense que conquistou o ouro nos Jogos Parapan-americanos. Quando eu subi no pódio eu chorei tanto assim, sabe, de felicidade. Eu sou Gabriela Moreno e este é o Jornal em Tempo que começa agora. Olá, boa noite. Os suspeitos de envolvimento na morte do motorista Igson Cavalcante Ramos foram apresentados na manhã de hoje. Um adolescente de 16 anos teria reconhecido o motorista e por isso resolveu matá-lo. Ao todo são três suspeitos da morte do motorista. Felipe Gomes de Araújo, de 26 anos, João Victor Rocha Maduro, de 19 e um adolescente de 16 anos que foi apreendido na última sexta-feira. Segundo um dos criminosos, ele teria matado o Igson. Deu a doida no menor, ele que matou o motorista. De acordo com a polícia, os suspeitos relataram que tinham somente a intenção de roubar o celular e a renda do motorista. Igson tinha apenas R$ 35,00 quando foi abordado pelos três homens. Depois de anunciarem o assalto, eles colocaram o motorista no porta-malas do carro e em seguida levaram para o ramal do Brasileirinho. Onde, segundo os suspeitos, foi o adolescente que reconheceu o Igson e resolveu matá-lo. Resolveram matar a vítima porque a vítima residia no mesmo bairro que eles moravam e eles poderiam ser descobertos posteriormente. Então essa foi a motivação que eles resolveram matar a vítima. A mãe de João Victor, que não quis mostrar o rosto, falou com a nossa equipe. Ela contou o que pediu para ele se entregar, pois deveria pagar pelo que havia feito. Eu sempre dizendo para ele, se você deve, você vai pagar. Se você deve, você vai pagar. Se você participou, você vai pagar. De maneira nenhuma eu passei a mão na cabeça do meu filho, que isso fique bem claro. Já o comparsa havia ido à polícia registrar um boletim de ocorrência dizendo que tinha perdido a tornozeleira eletrônica. Tanto ele quanto João Victor já tinham passagem pela polícia. Estava com tornozeleira, ele rompeu a tornozeleira dele. Ele, sabendo que a polícia estava atrás dele, no mesmo dia que ele quis se apresentar na delegacia, foi numa outra delegacia e fez um BO dizendo que tinha perdido a tornozeleira dele. O outro também já responde por tráfico de droga, então todos já têm passagem pela polícia. Colegas do motorista estiveram na delegacia. Eles pediam justiça pela morte do amigo que tinha 49 anos. Então o nosso apelo hoje aqui é que a justiça se mantenha firme, que sirva de exemplo, que eles permaneçam presos, que eles sejam julgados, condenados e que possam pagar pelo crime que eles cometeram. Iguisson Cavalcante Ramos ficou três dias desaparecido. Primeiro carro dele foi encontrado na zona norte de Manaus. O corpo foi encontrado na última sexta-feira em um terreno no ramal da zona leste da capital. A vítima já tinha sido taxista e tinha virado Uber. Segundo a polícia, a irmã de um dos suspeitos foi quem fez o pedido da corrida. Então através dela, nós chegamos ao menor. O menor, após ser apreendido pela polícia militar, já confessou, ele tinha declinado apenas o apelido dos outros dois envolvidos. Aí entra a polícia civil com as investigações. Com a confissão do crime, os suspeitos foram encaminhados a presídios da capital. Já o menor está à disposição da justiça. Com a grande repercussão do caso e a frieza do crime, para tentar diminuir a dor da família de Iguisson, a mãe de João Victor pediu perdão pelo que o filho fez. Sou mãe do João Victor. No mês passado foi publicada a pesquisa para a eleição municipal de 2020. A disputa aqui na cidade já começou entre vereadores e deputados estaduais. A décima rodada da pesquisa apontou que mais de 20 políticos ensaiam uma candidatura a prefeito. São deputados, vereadores e até pessoas que nunca disputaram uma eleição. Eu me sinto preparado para caminhar por essa trilha. A minha história, tudo aquilo que eu tenho feito, me dão essa convicção de que eu posso colocar o meu nome aí para que a população avalie. Eu estou ainda começando a vida pública, estou com quatro anos e sete meses. Tenho certeza que ainda posso contribuir bastante com essa cidade, se a cidade quiser, evidentemente. Então, passar pelo crivo da eleição é com certeza uma confirmação do teu trabalho. Se você foi bem aqui ou se não foi, então é importante que você possa ser julgado pela população através do voto. A pesquisa realizada em março deste ano apontou que a preferência por candidatos que nunca tiveram contato com a política foi de 50,6% contra 34,1% de alguém com experiência. Para a deputada Joana D'Arc, as mulheres precisam ocupar mais cargos políticos. Nós nunca tivemos uma governadora, nós nunca tivemos uma prefeita, nós temos muito poucas deputadas e hoje não temos nenhuma senadora e deputada federal. Então, se assim for a missão, agora pensando isso para o ano que vem, eu aceitaria o desafio. O nome do deputado estadual e ex-prefeito de Manaus, Serafim Correia, aparece como um eventual candidato ao cargo majoritário, mas ele não confirma a candidatura. Eu prefiro deixar essa questão a cargo do partido e que a gente decida isso no ano que vem. Acho que a prefeitura de Manaus é um desafio para qualquer político amazonense. O calendário das eleições prevê que agora, em outubro, todos os interessados em disputar um cargo eletivo devem estar afiliados a um partido político. Portanto, eventuais trocas indicam qual caminho cada candidato vai tomar. Deputado, sofre o acidente de moto e quebra os dois tornozelos. Confira no nosso giro político. O engenheiro Ricardo Luiz Monteiro Francisco, irmão do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, vai assumir a Secretaria de Política Fundiária do Amazonas. Ele fica no lugar de Carlos Henrique Lima, que deve assumir a Secretaria de Infraestrutura e Cidades. O senador Eduardo Braga, que responde a inquéritos no âmbito da Operação Lava Jato, pode ser o relator da indicação de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. Aras precisa ser sabatinado pelos senadores antes de assumir o posto, que é responsável pela atuação dos procuradores da Lava Jato. O deputado estadual Bedella Fraschi, do Podemos, sofreu um acidente de moto neste domingo na rodovia AM352, à estrada de Novarão. O parlamentar quebrou os dois tornozelos e a esposa dele, Sádia Fraschi, quebrou o braço. O casal deve ser operado até esta terça-feira no Hospital Adventista de Manaus. O Ministério da Saúde anunciou o envio de 1,6 milhão de doses extras da vacina triplice viral a todos os estados brasileiros para o combate ao sarampo. Valdir Adriano tem detalhes ao vivo. Boa noite, Valdir. Qual o objetivo da ação? Pois é, Gabi. Essas doses extras da triplice viral vão ser disponibilizadas em todo o país. Isso porque três estados apresentaram aumento da doença em todo o país. O que não incluiu o Amazonas, já que desde o ano passado foi realizada uma campanha para massificar a vacinação entre as crianças de seis meses a 11 meses e 29 dias. E isso aí, esse trabalho, desde o ano passado, já reduziu em 98% a doença aqui no estado. No ano passado, no primeiro semestre, foram registrados 265 casos da doença. E neste ano, a realidade é bem diferente de apenas quatro casos. Mesmo assim, essas doses extras da triplice viral já estão disponíveis aí a partir da próxima semana nas unidades básicas de saúde e cabe aos pais irresponsáveis levar essas crianças nessa faixa etária de seis meses a 11 meses até as unidades básicas de saúde para se vacinar. Então, não perde esse prazo aí também e pode levar aí a sua criança para tomar essa vacina da triplice viral. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. A seguir, o governador Wilson Lima inspeciona a obra de construção do Anel Viário Leste. São 6 horas e 28 minutos. Eu volto já já. Música Música Música